O Dia das Crianças se aproxima e olha só o que ocorreu na tarde de ontem na redação do portal mais acessado da região. Sabe aquele ditado? Filho de peixe, ou melhor, filho de jornalista, jornalista é. Pois é, essa galera veio protagonizar uma nova experiência. Contem pra gente, vocês estão ansiosas hoje pra dar uma de repórter? Sim. Você tá pegando uns toques aí com a mamãe ou não? Você viu a mamãe fazendo? Vai fazer igual? É? Tentar. Vai tentar. A Angélica Freitas, elas costumam fazer essa brincadeira na casa delas ou hoje vai ser uma nova brincadeira que também vai dar iniciativa em casa? Olha, na verdade o coração de mãe fica torcendo pra que elas não façam, né? Porque assim, eu sou filha de jornalista, meu pai sempre dizia isso pra gente, não sigam a mesma profissão que o papai e acabou que eu e minha irmã seguimos. É uma profissão que eu amo, né? Gosto muito, mas o coração de mãe sabe o quanto é difícil, tem os seus desafios, né? A gente fica com... torcendo pra elas escolherem ser médica, alguma coisa diferente. Mas se escolherem vão ter o apoio também como eu tive do meu pai. Então a gente fica feliz e orgulhosa porque eu acho que elas têm um jeito. A Bruna tem muito jeito pra edição, a Alice já é mais, assim, de TV, de aparecer, de fazer stories e tudo. Então vamos ver no que vai dar essa experiência que o portal tá nos propondo, né? Se você não entendeu nada, o tio Ulisses Pompeu vai explicar melhor o que vai acontecer. A gente já fez, desenvolveu aqui na redação um projeto chamado Repórter Criança durante vários anos, né? Oito anos, na verdade. Em que a gente selecionava crianças de escolas públicas, algumas privadas também, pra participar de algumas atividades na redação. A gente ofereceu oficina de notícia pras crianças de uma forma mais leve. E depois cada uma delas saía num dia diferente pra poder fazer uma entrevista e depois produzir uma notícia. Como nós trabalhamos com texto, né, o escrito, então geralmente sempre as crianças faziam com texto escrito. Dessa vez a gente tá fazendo diferente. A gente resolveu trabalhar com a prata da casa, com os filhos dos repórteres. A ideia é fazer com que as crianças descubram com o que é que os seus pais, os seus tios fazem, o que é que eles desenvolvem, que tipo de trabalho. E depois elas também, cada uma, ganham uma pauta pra poder escrever sobre aquilo. Vão entrevistar e também depois escrever sobre aquele assunto. Por exemplo, o Chagas Filho, que é um repórter que tem muita vivência com assuntos de polícia. O filho dele, que está conosco aqui hoje, vai também, posteriormente, fazer uma pauta de polícia. Vai entrevistar um delegado de polícia e depois escrever sobre isso. Querido Pompeu, e carismática como ele, afirmou estar ansiosa para essa experiência. Assim, novo e diferente, que eu nunca tive contato. Mas redação é uma coisa que a gente tem muito em convívio na minha escola. Então, eu já tô acostumada a fazer, só que isso aqui, o ambiente é diferente, o tema é diferente. Então, eu tô ansiosa. Filhão na barriga. É, filhão na barriga. Cada um aqui já tem a sua personalidade. E claro, ir ao encontro, o que os pais mais se identificam, vai ser uma nova experiência. Como o filhão do nosso querido Chagas Filho. Não vai crescer no jornalismo ou vai fazer uma experiência ou eu tô pensando em outra área? Eu não sei ainda direito, eu tô me decidindo ainda. Tá decidindo ainda? Uhum. Tá curioso pra saber o que vai acontecer aqui hoje? Sim. Tá curioso pra ir na delegacia? Tu já foi alguma vez na delegacia? Não, que eu me lembre. O que que tu acha que vai encontrar lá? Polícia? Galera, ele tem o humor do Chagas Filho. Tá o pai, tá o filho. Será Chagas? Deixa ele se divertir um pouco aí, ver como é que é essa vida um pouquinho, né? Se ele levar a gente pra coisa e quiser, o futuro vai dizer. Mas ele é muito novo, hoje é só uma brincadeira, né? É isso aí. E aí Obrigado.